Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL O que é isso aí no livro? No livro. O que é isso aí no livro? É isso aí, não. Tá ligado? Ah, sim, não. Ah. Ok. O que é isso aí? Roupas pretas, expressões estranhas e passos pensados. Um grupo de bruxos chegam em uma vila para se hospedar. Faltou muito para acabar? Calma, a gente precisa esperar a hora certa. Quando seria a hora certa? Se tudo der certo, é essa noite. Mas não é essa noite. Como assim? Vejo vocês mesmas. E esse não é bom. E aí, precisamos ir. Finalmente, o edifício está pronto. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deviam estar aqui. Temos um problema. Agora vamos ter dois. A chefe vai nos matar. Malta, você tem algum lido sobre cometas? O que você fez? O que aconteceria se um cometa batesse na maldição? O que você fez? Como pode ter acontecido isso? Parece que o nosso tempo foi tudo em vão. Matiaca, me perdoe. Foi tudo por deles. Mas pode acontecer uma explosão. E nós nunca vamos estar fim neles. Ai, meu Deus. Como pode? Como pode acontecer? O que faremos? O que podemos fazer? Você sabe o que pode acontecer? Só temos uma escolha. Meninas, acabou o tempo. Precisamos fechar a biblioteca. Vamos? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?